Rogério era um generoso espírito, de muita luz e conhecimento, que estava ensinando Humberto, um amigo seu que havia desencarnado há não muito tempo, sobre os trabalhos de ajuda e resgate nos planos espirituais. E certo dia, ele fez um convite ao seu amigo. Humberto, você não quer me acompanhar em uma viagem às zonas umbralinas? Quero tentar socorrer um suicida desventurado, que está ali, sofrendo nas regiões inferiores há mais de 30 anos. 30 anos, Humberto replicou, admirado. Pode um suicida ficar lá por tanto tempo? Ele deve ter feito coisas horríveis durante sua vida, não? Infelizmente, Humberto, há muitos outros que permanecem nas zonas sombrias por períodos ainda bem maiores. E por incrível que pareça, essa alma que vamos visitar, não fez grandes atrocidades em sua vida. O seu maior erro está na irreflexão e na rebeldia. Como assim? Indagou Humberto, curioso. E Rogério, satisfeito com o interesse do amigo, não perdeu tempo em contar um pouco da história daquele rapaz, que havia retirado sua própria vida na última encarnação. Há cerca de 30 anos, disse ele, Tomazino Pereira era empregado de uma tipografia no Rio de Janeiro. Mas ele tinha um temperamento muito difícil. Sabe aquela pessoa que passa o dia inteiro reclamando? Então, ele era um pouco pior. Ele só abria a boca para se queixar com qualquer pessoa que lhe desse ouvidos. Lastimava-se o tempo todo e sobre absolutamente tudo. Achava que sua vida era ruim, injusta, que o destino lhe amaldiçoava. Mas é claro, não enxergava a culpa dele mesmo. Ao contrário, culpava qualquer um que pudesse imaginar por sua infelicidade. Era o governo que não prestava, o país que era subdesenvolvido, as pessoas que eram ignorantes, os amigos interesseiros, o trabalho desumano estressante, o verão muito quente, o inverno muito frio. O mísero estava sempre nervoso ou irremediavelmente desalentado, só enxergando problemas e obstáculos ao seu redor. A família que era numerosa, os deveres cotidianos que não acabavam, as contas mensais que não paravam de chegar. E acima de tudo, acreditava ter uma esposa ignorante que não o compreendia e que não compartilhava de suas infindáveis lamentações e dificuldades. Muitas vezes, enraivecido de como ela parecia sonsa em não perceber as questões sérias da vida, ameaçava espancá-la. Dizia que iria se separar, deixando ela na miséria. Xingava, socava a mesa, gritava com rudeza. Seus filhos assistiam tudo aquilo cheio de amargura, pois seu pai parecia mesmo um louco. Alguns amigos dele tentaram, por diversas vezes, lhe dar algumas injeções de ânimo e de otimismo, mas era inútil. Talvez, uma das almas que mais tentou ajudá-lo em sua vida, enquanto encarnado, foi de seu amigo de infância, Oscar Fraga. Que se valia das crises de desânimo do amigo, para se aproximar e tentar tirá-lo daqueles pensamentos tempestuosos. Inúmeras vezes tentou lhe dar essas injeções de otimismo, mas era inútil. Tomazino só foi piorando, até que começou a ter ideias de se matar. No seu íntimo, ele considerava quem praticava esse ato como uma criatura corajosa. Afinal, retirar-se do mundo não seria uma boa maneira de protestar contra o destino? Em especial, se tanta gente parecer ter tudo de bom na vida, enquanto para ele só restavam as ervas amargas. A verdade é que, à medida que ele crescia na alma, a intenção de escapar da luta, mais ele se sentia um herói. E o seu amigo Oscar Fraga, percebendo isso tudo, diante da gravidade da situação, tentou falar-lhe de Deus, leu mensagens espíritas sobre suicidas desventurados, e também trouxe páginas de consolação e reerguimento moral. Mas Tomazino não dava nenhuma atenção, dizendo que o próprio Deus certamente entenderia a sua dor. Até que, em uma noite tranquila, sem que ninguém esperasse, algum tempo depois de ter colocado seus filhos para dormir, foi até o quintal, com uma arma na mão, e destruiu seus miolos irrefletidamente. E foi assim, disse Rogério, terminando de narrar a triste história a Humberto, que Tomazino desencarnou, vindo a se encontrar nas regiões densas do astral, por decorrência do seu próprio desequilíbrio emocional. E não sem surpresa, tem passado os últimos 30 anos no umbral, acreditando que o universo continua agindo contra ele, que a vida é amarga, que ninguém o ama, que estaria havendo uma enorme injustiça em relação a sua pessoa, que teria sido abandonado nas trevas. Humberto, então, aceitou a proposta, e os dois espíritos iniciaram sua viagem, descendo as regiões umbralinas. Quando se aproximaram do lugar onde Tomazino deveria se encontrar, Humberto estava assustado com o que via. Já havia ouvido falar do Vale dos Suicidas, mas nunca imaginaram uma coisa daquelas. O ambiente era escuro, como se as luzes do sol não conseguissem penetrar as grossas camadas de nuvens pesadas, que dava a sensação de um eterno escurecer, entre sombras e tons de cinza. Aproximaram-se, então, de uma grande caverna, escura, pestilenta, úmida, com um cheiro terrível de podridão, como deveriam ser os calabouços da Idade Média. Via-se ali, desde a entrada, criaturas estiradas no chão enlamassado, em gemidos terríveis e palavras de maldição. Conservando-se, então, a certa instância, Rogério solicitou a dois servidores que atuavam no serviço de socorrista no umbral, e estavam mais habituados com os riscos magnéticos do local para adentrarem-se na caverna e trazerem dali Tomazino para fora. Eles atenderam de pronto, felizes por ajudar e esperançosos de que Rogério conseguisse resgatar mais uma alma. Em poucos instantes, um infeliz apareceu, e um andar arrastado e com o rosto totalmente transfigurado, parecia um monstro, tal a desfiguração de seu perispírito pelo ato infeliz e pelos anos de sofrimento. Foi quando ele observou em Rogério, que se colocou amigavelmente à sua frente, os fluidos luminosos que o envolviam, espírito elevado que ele era. E concluiu que Rogério e Humberto se tratavam de dois dos mais altos emissários de Deus. Afinal, vocês chegaram, disse Tomazino, como que chamando a atenção dos anjos pela longa demora em vir resgatá-lo. Ainda enganado pelas falsas concepções do seu orgulho, começou a chorar compulsivamente, acreditando que o Altíssimo lhe dispensava honrosas deferências. O que em sua mente era justo, pois ele se sentia exatamente como um herói que havia sido esquecido por muito tempo, mas que agora estava vindo ser resgatado para que a injustiça fosse desfeita, e ele pudesse dar a volta por cima, saindo daquela região de almas infelizes e ignorantes, grupo a que entendia não pertencer. Anjos celestes, ele continuou, ajoelhando-se na frente de Rogério. Eu sabia que Deus faria justiça. Fui um infortunado na terra. Vaguei como um cão sem dono, enquanto outras pessoas, menos merecedoras, desfrutavam o banquete da vida humana. Atravessei a existência incompreendido, e sendo constantemente agredido pelo destino. E ainda depois de morrer, fui indevidamente mandado para cá, onde estou em abandono, nessa pavorosa caverna de martírios, no meio dessa gente insuportável, aguardando a providência divina. E as lágrimas caíam-lhe em suprema desesperação. Mas afinal, vocês chegaram. Rogério, porém, não se comoveu com o discurso de Tomazino, e disse-lhe com firmeza, Tomazino, você precisa abandonar o vício da queixa e da reclamação. Você precisa assumir as suas próprias responsabilidades. Eu não sou um anjo celestial. Sou apenas um irmão seu, no mesmo caminho evolutivo. Eu não vim até aqui para ouvir suas lamentações, mas apenas para te sugerir calma e boa vontade. Estou aqui atendendo as orações de algumas almas bondosas que se interessam por você, ainda que você não as tenha dado muita consideração nos últimos tempos e na última vida. Aliás, não consta no plano espiritual mais elevado nenhuma informação de que você tenha sido tão infeliz quanto diz. Ao contrário, consta que você sempre teve tudo de que necessitava, mas viveu de forma teimosa e rebelde às inspirações divinas, e com preguiça de fazer as mudanças e realizações que poderia ter feito durante sua vida terrena. O suicida ficou nitidamente surpreso com aquelas palavras do anjo. Ele achava que todos os emissários do mundo superior fossem portadores de uma doçura de mel. E aquele, justamente aquele, que vinha lhe resgatar, tinha, do seu ponto de vista, palavras firmes e acusatórias. Mas, ao mesmo tempo, aquela constatação mudou algo lá no fundo de sua consciência. E se o anjo estivesse certo? E se sua postura e forma de pensar estivesse colocando tudo a perder? Rogério, continuo. Eu venho até aqui apenas para lhe atender as tuas reais necessidades nesse momento. Além de reclamações, existe algum outro sentimento em seu coração? Será que posso ser útil em alguma coisa? O choque havia sido benéfico a Tomazino, que começava a compreender as oportunidades que a vida lhe dava, e buscou, por um breve instante, trocar o pensamento sobre si mesmo por outro pensamento que incomodava-lhe a alma lá no fundo, mas que era mais nobre. Disse, então, ao anjo, em uma postura mais digna, Desejaria muito receber notícias de meus filhos. Rogério deu, então, um largo sorriso. Aquela alma desorientada começava, aos poucos, a se transformar. Começava a sentir amor e arrependimento por seus atos. E o anjo celeste respondeu com doçura na voz, Teus filhos sentiram muito a sua perda, mas hoje são homens de bem, trabalhadores e úteis à sociedade de que são parte integrante e ativa. Tuas filhas hoje são mães devotadas e generosas. Eles todos confiam em você, quando você mesmo não tinha mais nenhuma confiança em si mesmo. E apesar de sua fuga da terra, mesmo desamparados, eles nunca te esqueceram. E até hoje pensam em você com carinho e oram pela sua alma. Com lágrimas verdadeiras nos olhos, Tomazino disse, Infeliz que fui! Mas, Rogério intercedeu, Não, você não foi infeliz. Você nunca teve razões para a infelicidade. Você foi tulo, Isso sim, De não perceber as grandezas e riquezas que tinha ao seu lado. Mas o nosso Pai misericordioso sempre nos fornecerá novas chances e oportunidades de refazermos melhor. E a ficha de Tomazino então, afinal, havia caído. Extremamente desapontado consigo mesmo, ele perguntou, O que posso fazer para melhorar a minha situação? Sinto a cabeça tonta, sem direção, desejaria pelo menos alcançar um tantinho de saúde. Perguntaste bem, disse o amigo espiritual. Esse seu desejo evidencia as tuas melhores espirituais. Mostra que você, após tanto tempo aqui, está se recuperando bem. Te respondendo, o que poderá te restaurar a saúde e o equilíbrio plenos novamente? Será a sua reencarnação na Terra. Será ali, em nosso amado planeta, que encontrarás o remédio para os teus males. Eu gostaria muito, disse Tomazino, tomado de emoção, entendendo que aquilo seria a chance e a justiça do universo que por longos anos ele tanto desejou. Mas preciso lhe dizer uma coisa, meu amigo, disse o Rogério, bondosa, mas enfaticamente. você despedaçou o crânio na última vida e assim voltarás a exibir no mundo o crânio despedaçado. Não te faltará medicação. Medicação? Questionou Tomazino, curioso. Perfeitamente, esclareceu Rogério. No seu caso, o idiotismo e a loucura te acompanharão em sua nova vida na Terra. Mas isso são doenças, replicou o suicida prontamente. É verdade, Tomazino. Os seres terrenos ainda não compreenderam, mas enquanto vivem as enfermidades, acabam sendo curados por elas. Aceitas, pois, o remédio do porvir? Tomazino sentiu um certo pavor diante daquele remédio que era sugerido, mas após alguns minutos de reflexão, percebeu que não conseguiria mudar sua situação de outra maneira e respondeu, Aceito. Quando poderei voltar? Rogério disse, Quando sua filha mais nova estiver em condições de te receber nos braços, como sua mãe. O suicida compreendeu e entrou em absoluto silêncio. Daí, a instantes, era novamente recolhido ao seu cárcere interno de dor, ainda que retirado das profundezas do umbral. Humberto, o aprendiz, acercou-se então de Rogério, admirado. via nos olhos do mestre ou os olhos úmidos, revelando enorme piedade e comoção. E antes que pudesse fazer qualquer pergunta, o próprio Rogério lhe dirigiu a palavra, dizendo emocionado, Imensa é a tragédia dos espíritos sofredores. Mas no auxílio efetivo, é importante considerarmos que cada doente reclama o seu próprio remédio. A maioria dos suicidas requisita a dureza e a ironia das palavras para que possam entender a verdade. Até que se verifique a próxima experiência terrestre, Tomazino Pereira estudará sinceramente a própria situação e não se queixará mais. Esse ensinamento é nos trazido por Humberto de Campos no livro Reportagens Alentúmulo de Chico Xavier. E se você gostou dessa mensagem e gosta desses vídeos, então inscreva-se no canal, deixe o seu like e a gente se encontra logo mais em nosso próximo vídeo. Um forte abraço, muita luz e até já!